Eles não querem a favela bem Calamidade pros boy é um negócio Infelizmente a maldade convém Vira o bordão, chama a irmã de sós Falsidade nesse mundo é o que tem Fica ligeiro que a cobra só vem As criancinhas tão bem mais além E quem não dança segura neném É o terror, negou, favelado original Quem tentou, não pegou Agora vai passar mal, perreco Invejou, arriscada, toma um pau Sofri dessa vida real Se pegou, não pagou Ao poder da parafal Ramelou, impostou Pagou de amiguitão, bolulou Vou que vou, dá um giro no quintal Baixada, foguete, é só grau Falei pra tu persistir um pouco mais Um pouco mais Que a melhora estava por vir Cada um sabe o que faz Olha o que você fez Hoje se encontra aí, se encontra aí Onde o carinho chega em forma de jumbada Você se pergunta onde está a namorada É banho gelado, opressão e borrachada E a depressão investe toda madrugada Espero que cê esteja bem Na medida do possível Quem deu livre você dos laços No sábado que vem sua velha Já tá partindo Levando a ti Um mais leal abraço Complicado Faltou o fiel aqui Segue desfalcando o time Dez e faixa, joga, vá pra nós Resolveu jogar pro crime Faltou o fiel aqui Segue desfalcando o time Dez e faixa, joga, vá pra nós Resolveu jogar pro crime Vi potencial num pedacinho de lama Decidi que ali minha morada eu montaria Era o ideal pra mim, minha dama Dava até pra fazer um quartinho pra minhas filha E fiz, hein? Vigas na maré, pregue madeirites Matei-lhe meu sonho até realizar Derrubei na fé negativos palpites Que diziam procurar outro lugar Mas é tudo no tempo do pai Nem mesmo uma folha cai da árvore Se assim ele não permitir Eu ouvi ele dizendo vai Não olha pra trás Nem pega o foco que eu vou arremate Nunca mendinhei o pão Mas lutei pra ter Minha condição já foi alvo de zombaria Só que o tempo, tradição Poucos sabem responder E vi pra ver Ficar pra trás dos rebeldias Vi potencial num pedacinho de lama Decidi que ali minha morada eu montaria Era o ideal pra mim, minha dama Dava até pra fazer um quartinho pra minhas filha Difícil, hein?